Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 2 de maio. Iniciamos ontem, no dia 1º, o mês de maio, que é um mês especialmente dedicado a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Quando Jesus viu a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Nós vemos esse texto bíblico no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 26 a 27. Com essas palavras, o Evangelho de João revela a importância da Santa Mãe de Deus e a herança deixada pelo próprio Jesus, a relação estabelecida entre Maria e os cristãos. No início do mês de maio, o país comemora o Dia das Mães. Normalmente celebramos no segundo domingo do mês. E a igreja celebra durante todo o mês de maio a devoção à Nossa Senhora. Durante o mês mariano, é assim chamado, mês de maio, mês de Maria ou mês mariano. A igreja convida o povo a rezar junto a Maria e a conhecer suas diversas devoções espalhadas pelo mundo. Em Maria, os cristãos encontram refúgio, os cristãos encontram um colo de mãe, um exemplo de força e de fé. Maria é reconhecida como advogada e auxiliadora dos cristãos. Por isso ela tem esse nome, Nossa Senhora Auxiliadora. Especialmente em tempos de aflição. O mês de maio é um tempo especial de graças, quando voltamos para a intercessão de Maria. Maria tem centenas de nomes. Diz-se que tem até mais de mil títulos. Mas é a mesma Maria, Mãe de Jesus. Quando nos referimos à Nossa Senhora Aparecida, é sobre Maria, Mãe de Jesus. Quando falamos que ela é Nossa Senhora de Fátima, comemoramos no dia 13 de maio. É a mesma Maria, Mãe de Jesus. Quando dizemos que é Nossa Senhora das Graças, é a mesma Maria, Mãe de Jesus. Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora da Penha, é a mesma Maria, Mãe de Jesus. Maio, popularmente conhecido como esse mês. Por causa da devoção, da celebração da Virgem Maria. A Mãe de Jesus, que é uma das figuras mais emblemáticas da igreja. Aqui nós já lembramos alguns nomes que ela tem. Aqui para nós no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É uma tradição celebrar o mês de maio, que já dura três séculos. A ideia de dedicar 31 dias à memória de Maria, que com um ato de amor e fé, aceitou o pedido do anjo Gabriel e deu à luz a Jesus Cristo. Começou no século XVII, com dias repletos de orações e pedidos destinados à Mãe de Jesus. No entanto, as comemorações não eram exclusivas ao mês de maio. Somente durante o século XIX, que o mês passou a ser declarado como exclusivo das devoções marianas. E isso é em todo o mundo. No Brasil, mais especificamente, a devoção mariana foi espalhada pelo país, graças aos missionários, que estavam nas recém-descobertas terras brasileiras, para evangelizar os povos originários que aqui viviam. As celebrações durante o mês variam, mas rezar o terço diariamente durante o mês de maio é uma das tradições mais comuns, além de sempre relembrar as graças, intercessões e milagres concedidos através dos anos para os fiéis devotos à Mãe de Deus. Então, quem de nós não tem a mãe, a avó ou a bisavó que criou os filhos sempre rezando o terço? Antigamente não havia muito acesso à Sagrada Escritura, à Bíblia, como nós temos hoje. Antigamente se rezava o terço. Era essa a oração da família. Antigamente a missa era em latim. As pessoas iam para a igreja e durante a missa, porque não entendiam a língua, rezavam o terço. Mas a devoção, essa oração do terço, chamado também rosário, ela continuou. Mesmo a liturgia tendo passada para a língua vernáculo, ou seja, para o português, na hora da missa não se reza mais o terço, porque a missa é toda na nossa língua. Mas o terço continua sendo essa devoção, essa homenagem que o povo católico faz à Maria. Surgiram muitos movimentos a partir do terço dessa devoção à Maria. Não preciso citar muitos deles que são conhecidos, mas o mais recente é o terço dos homens. Porque até um tempo atrás parecia uma devoção só das mulheres. As nossas avós é que rezavam o terço. Dificilmente nós vimos o avô ou o pai rezando o terço. Mas surgiu ultimamente na igreja esse bonito movimento chamado Terço dos Homens, que mostrou quanto é importante também nós homens termos essa devoção, fazermos essa homenagem à Mãe do Salvador. Afinal, Jesus nos deu como Mãe, a sua Mãe, a todos nós. Foi a João, o apóstolo, que ele entregou Maria como Mãe. E, através dele, nos deu Maria como a Mãe de todos os povos. Então, que esse mês de maio seja rico em orações. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Nós sabemos que ela não faz milagre. Quem faz milagre, quem realiza maravilhas na nossa vida é Deus. É o seu Filho Jesus. É a Santíssima Trindade. Mas a Maria é a principal intercessora. Se há alguém que está muito próximo da Santíssima Trindade, se há alguém que podemos colocar em primeiro plano entre aqueles que estão próximos de Deus, Maria é a primeira. Porque ela é Mãe de Jesus, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Intercessora, Senhora de todas as graças. Que Nossa Senhora, com os muitos nomes que ela tem, possa interceder por nós, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, a fim de que nós possamos ser parecidos ao menos um pouquinho com ela, na sua fé, na sua fidelidade a Deus, no sim que ela deu a Deus e ao projeto de Deus. Assim seja. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, Mãe da purificação, Nossa Senhora do equilíbrio, de aparecida, desatadora dos nós, da penha, do amparo, das neves, das graças, das dores, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.